Pessoal, não se esqueça de colocar o cabeçalho na prova, o nome, data, tudo direitinho, certinho. Isso é fundamental. Pelo amor de Deus, tá? Eu tô pedindo pra vocês, ok? Professor, você pode me ajudar? Ah, eu tô com uma dúvida aqui em relação à prova, será que você pode... No meu Deus, eu te julgarei. Diga, qual a sua dúvida? Ó, nessa questão aqui, número dois, tem duas alternativas iguais, é isso mesmo? É isso mesmo. É tipo uma pegadinha da prova? É tipo uma pegadinha, aí você vai... Você que vai complementar aí o resultado disso aí. Tá bom, então. Tá ok? Obrigada. Nada. Bom, pessoal, vocês vão me dar licença, eu fico fazendo a prova, tá? Eu vou tomar uma água ali e já tô retornulando, tá ok? Ok. Boa prova pra vocês aí. Obrigada. Boa prova pra vocês aí. E aí, prof? Presta atenção, pai. Você tá molhando a mina aí, mano? Não, tranquilo, tranquilo. Molhou tudinho ela. Pô, sacanagem, cara. Presta atenção, velho. Nossa, molhou toda a prova. Vou trocar a sua prova. Tá, não se preocupa, não. Fica tranquilo. Pronto, pai. Tá, não se preocupa, não se preocupa. Se tornando suas provas, pode fazer com tranquilidade, tá? Com o seu tempo normal, tá ok? Então tá. Professor, terminei a prova, tá? Aqui, ó. Ah, ok. Ó, essa é a primeira parte e essa é a segunda. Ó, aqui, meu filho. Tá ótimo. Tá. Muito obrigada. Tchau. Tá bom. Um abraço. Até amanhã. Eu não terminei a prova. Vambora, vambora. Levanta, levanta. Levanta, vambora, rapaz. Já terminei a prova. O que você tá enrolando ainda? Vambora, vambora. Eu preciso falar com os dois, tá? Como assim? Vê aqui. Eu preciso falar com os dois. Por favor, eu vou colocar a sua prova ainda, amiga. Por favor. Tá? É a respeito disso aqui, ó. Como assim? Dá uma olhada nisso aí. Não, meu amor. É uma cola que eu peguei. Sei que não é nada, não. É uma cola. Puta, Luana. Você também é demais, né, cara? Você vem colar justo na prova, cara? Mas por que que você tá falando com esse corpo, rapaz? Mas por que que você tá falando com esse corpo, rapaz? Mas você tá pensando que você é quem, rapaz? Você falar assim, tá? Eu vou falar com o professor. Eu mando na minha sala de aula. Ó, você quer saber uma coisa? Se você continuar falando assim, eu vou chamar meu pai pra você, rapaz. Você chama ele. Você não conhece meu pai, rapaz. Você não quer uma surpresa. Mas você tá pensando que é quem? Tá? Meu ex, rapaz. Tá, pessoal, eu vou chamar meu pai pra você. Por isso, atire a mão do professor agora. Levanta a camisa. Levanta a camisa. Pega sua arma e coloca aqui em cima da mesa. Sem gracinha. Põe a mão na cabeça agora, cidadão. Vai, direciona. Tá brincando, rapaz. Toma seu posto agora. Seja. Com vontade. Fica tranquila, minha filha. Esse aí não quer morrer demais. Nossa, muito obrigada, professor, por ter me ajudado. Não tava aguentando mais. Fica tranquila. Muito obrigada mesmo. Recuí.